Muitas pessoas falam assim, ai, não Bruna, vou fazer o seguinte, eu sei que o ventre é bom, tal, né, faz isso, aquilo, mas quando eu for morar na minha casa própria, aí eu aplico, aí eu vou aprender. Sinto muito, mas pode ser justamente por isso que você não esteja conseguindo ir morar na casa própria, não esteja conseguindo atingir aquilo que você quer. É, deixar de harmonizar o ambiente gera travas, gera bloqueios, travas e bloqueios é o que? Impedir que você consiga alcançar as coisas, o fente-feu ele abre portas, ele faz as coisas fluírem nas diferentes áreas da sua vida. Então pode ser que você esteja bloqueada financeiramente de conseguir comprar a sua casa, de conseguir fazer as coisas se desenrolar, justamente porque as energias da sua casa alugada estão gerando esses bloqueios em você. Eu sempre falo que o problema é a solução, então se o teu problema é que hoje você mora na sua casa alugada, a solução é o que? Harmonizar a sua casa alugada para que você consiga fazer as coisas fluírem, para que daí você, se for o teu objetivo, você mudar para uma casa própria. Pronto, resolvido.